Criar conteúdo todos os dias, nem sempre uma tarefa fácil, mas tem um filme ou outro que a gente assiste que tem ali uma história da hora ou algo pra gente acrescentar e fazer um vídeo pra falar sobre ele. E também tem aqueles filmes que são tão ruins que dá vontade de você expressar o porquê ele é tão ruim em um vídeo. Então, existem esses dois tipos de conteúdo que a gente pode criar. Entretanto, Cemitério Maldito é a origem ou Cemitério Maldito como tudo começou, depende de onde você tá assistindo, se você tá assistindo no Paramount Plus é o nome, no Telecine é outro nome, enfim. Esse é um filme tão sem alma que só me faz querer morrer e ser enterrado, pra nunca mais ver esse filme na vida. Sinceramente, não vou ser hipócrita com vocês, mas eu não tenho que falar sobre ele sem spoilers principalmente. Eu fiquei horas na frente do computador tentando escrever o roteiro do que eu podia falar sobre ele, porque as minhas anotações foram o quê? Quatro linhas. Não tinha conteúdo pra eu criar pra esse filme. Tanto que minha insatisfação nesse vídeo vai ser breve, porque é um filme desprezível pra mim. Eu vou até falar sobre ele com spoilers, não vou desindicar pra vocês, falar não assista, porque eu acho que cada um tem uma interpretação diferente, cada um tem uma experiência diferente de assistir no filme. E eu acho isso uma coisa muito legal do cinema, que cada um vê de uma maneira e tá tudo bem. Mas o meu vídeo vai ser com spoilers, porque eu não tenho coisas a agregar sobre o filme sem spoilers. E antes de começar a falar mais sobre o filme, como já é de praxe aqui no canal, se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like que apoia, se inscreve aqui pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, principalmente sobre filmes de terror, eu falo muito sobre isso aqui. E claro, vai lá nos comentários me contar se você é preto que tem a assistir, se você não vai assistir, quero muito saber o que você tem a dizer, coloca lá. Ou se você gostou ou não gostou, coloca a sua opinião também, que eu quero muito saber. E vamos começar do começo. Primeiro eu tenho que dizer que esse filme é um prequel do filme Cemitério Maldito de 2019, que é uma adaptação do livro do Stephen King Cemitério Maldito. E eu não acho o remake de 2019 um filme ruim. Na verdade eu acho divertidinho. Então assim, eu não fui assistir esse filme já com uma péssima lembrança do de 2019, na verdade, eu lembro de ter curtido ele. Porém, eu não posso mentir pra vocês, que assim, quando eu vi que esse filme aqui foi anunciado, eu fiquei pensando, pra que é um prequel? Ninguém pediu. Daí quando eu fui ver, a nota no Rotten do filme Jesus tava baixíssima, e alguns críticos que eu confio, eu não li a crítica deles antes de gravar esse vídeo, mas eles tinham dado uma nota muito ruim, e assim, geralmente a minha opinião e a deles bate muito. Então eu tava muito assustada pra ver o filme, mas eu ainda assim dei uma chance, porque já teve filmes aí que eu acabei discordando, e tá tudo bem. Eu acho que isso é uma parte legal do cinema, como eu já apontei aí pra vocês no começo do vídeo. Porém, eu tenho uma sequela tão grande com adaptações de Stephen King, principalmente por conta de Chamas da Vingança, com Zac Efron, que, gente, até hoje esse filme não me desce. Aquilo ali é uma atrocidade sem tamanho. Nem esse filme que é ruim consegue ser tão ruim quanto esse filme de Chamas da Vingança foi. Podiam só deixar as obras do Stephen King continuarem sendo livros. Nem tudo precisa de uma adaptação cinematográfica. Mas enfim, esse cemitério maldito à origem é ambientado em 1969, e na trama nós conhecemos o jovem Jude e a sua namorada Norma, que estavam saindo de Ludlow pra irem por Corpo da Paz, porém o Corvo bateu na janela do carro deles, e os dois acabaram vendo o cachorro do ex-amigo do Jude, o Timmy, aparecendo na estrada, e ele aparenta estar bem ruim. Então eles decidem levar esse tal cachorro de volta pro Timmy. Porém, quando ele chegou até esse menino, eles percebem que ele tá diferente, esse cachorro também tá diferente, e até morde a Norma, e foi uma das cenas mais ridículas do filme. Foi uma cena tão amadora, gente. Foi uma cena que assim, fazia tempo que eu não vi uma cena tão mal filmada. Nem filme do sci-fi fez uma cena tão mal filmada igual foi essa. A Nathalie e a Lin-Linde se metem em cada bomba. Olha, o empresário dela não gosta muito dela, eu acho que ele é hater. Ele entrega os piores trabalhos pra tadinha, ela nem é uma atriz ruim, mas ela pega cada bomba, Jesus! Mas voltando ao ponto de falar do filme, o Timmy foi pro Vietnã e acabou morrendo, e ao longo do filme a gente descobre que o pai dele, o Bill, ressuscitou ele, enterrando ele ali no cemitério de animais, e é claro que ele voltou dos mortos diferente e ele começou a atormentar as pessoas da cidade, falando sobre os seus segredos mais profundo. Ele comia carne igual animal, ele atacava as pessoas, e o pai dele tava fingindo demência porque tinha o filho de volta, filho esse que tava mais pra um animal silvestre do que pra um filho. Mas até a metade do filme eu ainda assim tava tentando procurar pontos positivos, e a história de origem do cemitério foi uma coisa que eu pensei, opa, podemos ter aí um ponto positivo do filme. Só que essa premissa que começa a promissora toma um rumo tão desanimador que eu fiquei assim, ai, nada se salva aqui mesmo. Só as performances que são boas, né, porque o elenco não é ruim, mas os tadinhos também tiveram que se esforçar pra entregar algo bom com aquele roteiro. E essa história de origem do cemitério joga a gente pra 1674, e a gente explora ali um pouco mais sobre os colonos que fundaram Ludlow, eles exploram aquele território e dão de cara ali com o cemitério amaldiçoado, e a tribo que habitava aquele local disse que construíram aquele cemitério de animais porque os espíritos deles ajudariam a protegê-los do mal da floresta. Só que o que mais desanda essa tal história do passado é a construção do enredo envolvendo esses colonos que estavam ali procurando Ludlow que morreu algum tempo antes de enviar uma carta pra eles, dizendo que aquele local era diferente, que ali tinha vida eterna. E acaba que qualquer animal ou pessoa que é enterrada ali naquele solo se torna diferente porque é meio que possuído pelo wendigo, que não é mencionado aqui no filme mas que tá no livro. E é isso que acontece com o time, com o cachorro. E ao longo do filme também a gente descobre que os ancestrais do Judy, do reverendo da cidade ali, foram os fundadores desse tal local. E que a história desse cemitério é passada de geração em geração e eu me pergunto por que não mataram o time antes? Por que não interditam a merda do cemitério? Será que nos anos 60 ninguém pensa? Tipo, tinha muitas possibilidades deles contornarem a situação e ninguém morrer. Cada coisa que me tira do sério nesse filme, vocês não tem noção de quanto eu passei errado a assistir. E eu até entendo que é baseado no livro, mas o livro não é tão burro quanto a história que é abordada aqui no filme. E depois de algumas mortes, incluindo a da Dona, que foi morta pelo time em uma cena super escura que não deu pra sentir emoção alguma, até porque a gente não tava vendo nada, não tinha como sentir emoção. E ela depois até virou uma morta viva, foi até o hospital tacar a norma naquela cena que novamente foi uma cena de ataque bem ruinzinha, mal filmada. E parecia que o filme se esquivava das mortes ele nunca mostrava nada. Mas ainda assim mesmo com essa cena sendo fraca, a Dona entregou mais carisma do que o próprio ator que fazia o time. Porque o Jack Mullenhan não é um ator que expressa muita energia, por mais que eu entenda que o personagem tá morto, né? No caso morto vivo, ele ainda tá mais morto do que o esperado. Então acaba que é um personagem que a gente não sente absolutamente nada, empatia nenhuma, a gente não liga pra ele. É um personagem sem vida, sem expressão, um personagem que deixa a gente mais depressivo do que empolgado pra continuar assistindo. A Dona, por exemplo, seria uma personagem muito melhor do que o próprio time. Mas tava no livro, né? Fazer o quê? Podia ter escolhido um outro ator pra interpretar esse personagem. Mas enfim, agora já foi. E quando chegamos ao último ato, o pai do Jújo, Dan, se junta a outros da cidade pra matarem o time. Só que o nosso revivido jovem acaba sendo mais inteligente que esse bando de marmanjo velhote e derrota a maioria deles, incluindo o Dan, que leva uma armada no peito, sim, as a Dona que é uma arma no peito dele. E por incrível que pareça, essa cena foi a coisa mais irreal do filme. até mais irreal do que os mortos-vivos apresentados aqui e o cemitério maldito. Nossa, gente, que cena... Tipo, que cena? Não sei explicar. Daí a gente tem mais um corre-corre, o Bill acaba sendo morto e o Manny mata a irmã dele, zumbi, no caso a Dona. E parece que ali, do nada, no final, o time vai ganhar a batalha contra os bonzinhos. Só que aí o Manny dispara um sinalizador contra ele e mata ele finalmente nesse final pra acabar essa palhaçada de filme. E depois ali, vemos o Manny indo embora de Ludlow, já que ele perdeu a Dona, a irmãzinha dele. E o Judy, que queria muito ir embora, acaba ficando pra continuar o legado da família pra proteger esse tal cemitério. E isso parece que é um tipo de maldição, de legado de família. Pelo menos fica um pouquinho claro na minha visão, que é tipo uma maldição da família ficar ali na cidade pra cuidar desse tal cemitério. Até porque também, né, o Dan e a Marjorie que cuidavam ali foram mortos pelo time, então o Judy teria que ficar pra cuidar. Apesar que eu também tacava um foda-se. Sinceramente, eu falava... Ah, o próximo que cuida aí da abeça do cemitério. Não ligo muito, não. E também eles foram mortos por burrice, né, porque se sabiam. Novamente, eu repito, que o time era o encapetado. Por que não atirou na cabeça dele antes? Por que não confirmou atirando na cabeça? Sidney Press, contigência não pra gente? Atira na cabeça. Enfim, no final das contas, esse filme tentou ser mais um filme de susto do que um filme que tivesse uma atmosfera legal. Porque a gente teve caminhão passando do nada, sons altos, abruptos e diversas outras coisas pra tentar assustar a gente, mas esse é um filme de susto que não consegue assustar. E o terror psicológico também não existe aqui. A direção do filme, na minha visão, foi bem mal feita e a edição dele era bem instável. Parecia que a pessoa que editou tava com dificuldade em pegar o melhor material da diretora e, como a gente pôde ver, até o melhor material era ruim. E os cortes acabaram até sendo rápidos e isso não ajudava o filme. Na verdade, prejudicava mais do que ajudava. Então a montagem do filme também não foi um ponto positivo. E se assistiu até essa parte do vídeo, coloca uma faquinha nos comentários ou um cachorro. E pra mim foi um completo desastre. Talvez se esse filme fosse dos anos 70, ele teria funcionado melhor. Porque o povo lá nos anos 70 talvez curtisse uma atmosfera mais sinistra, uma violência um pouco mais boba, mas que existiam, né? E talvez curtisse a atmosfera escura, porque as cenas de ação, as cenas de luta, as cenas de terror são tudo no escuro. A gente não vê nada. Mas a falta de essência aqui, a falta de coração, a falta de coerência desse filme tornam ele só uma tentativa da Paramount de lucrar com um nome grande, que no caso é O Cemitério Maldito, que muita gente conhece e gosta. E vai ficar curiosa pra assistir. Mas um bom filme, ele não é. O roteiro porquíssimo, gente. Como tiveram coragem de fazer isso? Tão ruim quanto A Atividade Paranormal, O Ante Querido, que foi a mesma coisa que a Paramount fez lá em 2021 pra tentar pegar a franquia A Atividade Paranormal e tirar o suco ali, que já não existia mais, mas eles tentaram tirar o suco ali. E é incrível como esses dois filmes falam sobre linhagens familiares e os dois são ruins. E como a própria franquia o Cemitério Maldito já diz, às vezes é melhor deixar morto. Então, pelo amor de Deus, Paramount e outras empresas, deixem franquias que já acabaram mortas, quietas. Não revivam elas. Ou se for reviver, faça um roteiro legal, coisa que não existiu aqui nesse Cemitério Maldito. Ai, era isso que eu tinha pra falar. Me contem aí se vocês pretendem assistir o filme e o que vocês acharam, se vocês já assistiram. Clica no like se gostaram. Se inscreve para mais conteúdos e histórias de filmes. Era isso que eu tinha pra falar, gente. Beijo. Tchau.